Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, está eu e a Thaís, estamos aqui numa lenda nova, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. O que é isso aqui, Thaís? Explica o pessoal. Thiago, isso daqui já foi um centro de estudo de freiras, onde as freiras moravam, né, pra estudar, né, seguir a vocação dela de Deus aí. Então, aqui morava várias freiras. E pessoal, dizem que aqui tinha uma freira, uma delas, que ela era muito, muito ruim, né Thaís? Ninguém gostava dela e teve um certo dia que ela passou mal, deu um infarte nela e ela acabou afalecendo aqui dentro de um dos quartos, né Thaís? Isso. E dizem que ela assombra o local até hoje, né? Faz um bom tempo que o local está abandonado, né? Faz, Thiago. Só de ver aqui, a gente já tem uma noção de que já está há um tempo abandonado isso daí. E dizem que ela foi uma das primeiras freiras desse local. E dizem que ela tinha uma certa idade já, ela já não sofria muito bem de saúde, né Thaís? Ela tinha problemas de saúde, né? E acabou que deu um infarte nela e ela acabou falecendo. Hoje a gente veio conhecer o local aqui. É longe, né Thaís? Sim. Fica mais ou menos uns 120 km da nossa cidade. E hoje a gente veio pra conhecer o local. E se tudo der certo, a gente vai ficar até mais tarde aqui, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Pra gente fazer a investigação, ver se o local é realmente assombrado. Agora a nossa intenção vai ser andar por aí e mostrar tudo pra vocês como é lá dentro, né Thaís? A gente não entrou ainda, mas vimos que as portas estão abertas, a janela está aberta. E vamos entrar lá junto com vocês então. Então pessoal, já peço pra vocês deixar o like, se inscrever no canal. Vamos lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais um vídeo. Thiago, tem duas portas, ó. Uma por aqui e outra pelo jeito aqui, um portão. Por onde você quer entrar? Acho que por aqui, né Thaís? A entrada é por aqui. Vamos aqui. A gente está, pessoal, do lado de uma rodovia, né? Por isso que aqui tem vários barulhos. Tem um buraco, tá vendo, né? Tem. Tem. Tem que tomar cuidado com isso, cara. Licença. Com licença. Olha Thaís, olha aqui o meu bici aí. Nossa, Thiago. Olha, de começo já tem um banheiro aqui. Esse aqui, devia ser da recepção, né? É. Thaís, aqui devia ser a casa, assim, de escritório delas, né? Alguma coisa assim, né? Ah, aqui era o escritório, Thiago. Acho que é onde recebia as pessoas, né? Uma sala grande, olha, uma mesa. Olha ali. Um cofre, cara. Tá aberto, Thiago. Ele foi chumbado na parede, cara. O cara já achou no cofre aqui, cara. Olha, ele foi chumbado na parede. Foi chumbado. O que é esse buraco na parede? O que é esse buraco na parede? É alguém que tem que pegar no registro, alguma coisa. Aqui devia ser um escritório, então, certo, né? Eu acho que sim. Que susto, Thiago. Queria ver esse outro escritório? Então, não sei. Caramba, tem uma banheira aqui. Aqui, olha o quê? Um banheiro ou uma cozinha? Então, mas, olha, azuleiro, tá vendo? Sim. Mas, será que aqui era patente ou era uma cozinha, assim, aqui? Então, porque é grande, né? Aqui podia ser, tipo, uma cozinha, assim, de café, essas coisas, assim, pro pessoal vir tomar aqui, enfim. Pode ser, ó. Uma sala de espera, talvez, Thiago, aqui, ó, com uma cozinha. Não sei. Ó, aqui tem outro banheiro, Thais. Nossa, cheiro ruim. Tem. Aqui é outro banheiro. Ó, tem um negócio de alarme ali, ó. É. Tem alguém aí? Nossa, tá escuro aí, cara. Oi? Nossa, cara. É grande, hein? Olha aqui, cara. Tem escrito aqui, Thiago. Para ligar a TV, ligar o controle remoto da parabólica, ligar a TV, precisando botar o TV vídeo. Aqui deveria ser uma sala de TV, então, delas, alguma coisa. Não, não, deveria ser a sala de TV delas. Olha, ou um telão, não sei, né? Onde que elas assistiam as missas, não sei. Pode ser mesmo, Thais. O que é aqui, primeiro, Thiago? Olha, tem outra sala aqui, ó. Eu tô perdido. Ah, que era cozinhar. Não, que era cozinhar. Era cozinhar. E uma dispensa. Que eu acho que era uma dispensa. Ah, o foco. Daí aqui, Thais, ó. Ah, o fundo do cofre. E aqui também mais dispensa, né? Mais dispensa. Mas é grande, hein? É grande? É grande, cara. Olha aqui. Aqui, ó, o banheiro. Será que tinha bastante freira aqui? Não sei, Thiago. É esse aqui, ó, o banheiro, lá. Tá muito tempo abandonado. Esse aqui tá muito sujo. Vamos por aqui, ó. Toma aqui, depois nós vamos abrir. Tá. Olha, já tem um negócio em cima. Uma porta? É. Vixe, Maria. Olha, Thais, outra cozinha aqui. Estranho, hein? Diferente. Ah, aqui devia ser o quarto, Thais. Um dos quartos. Ah, verdade. Roubaram todas as janelas, já. Tinha um banheiro. Um banheiro pequeno, Thiago. Ah, meu Deus do céu. Olha aí naquele espelho lá, tá vendo? No vidro. Uma coisa refletiu lá, parece, cara. Não sei se foi a lanterna. O que é o que? O quarto também? O quarto do quarto. O que é o? Esse não tem banheiro. É, esse não tem banheiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? Uma coisa delas, né? Estranho. Deve ser mais um quarto, então, Thiago. Mais um quarto. Será que caiu o forro, Thiago, desse lugar? Pelo jeito, caiu, né? Ou roubaram, não sei. Esse aqui era um balcão, parece, ó. Ah, aqui eu acho que era um quarto maior já, Thiago. Mais camas, né? É, eu acho que era. Grande, hein? Seria assim mesmo. Bem grande. Que susto. Outro quarto. Eu acho que devia ter bastante frio aqui, Thiago. Hã? Eu acho que devia ter bastante frio aqui. Eu também acho. Que banheiro. É, banheiro, ó. Três banheiros, três. E era um banheiro maior, né? Sim. Ó, tá vendo? Tá, isso caiu, ó. Aham. Ah, Thiago, o forro aqui, ó, era de turnite, tá vendo? Era de turnite. Que é que eles fizeram o forro? Deve ser pra economizar, alguma coisa assim, né? Deve ser. Tá aí. Que que é isso, Thiago? Tem alguém aí? Tá aí, esse mundo aqui. Tem um ovo. Tem coragem, Thiago, de lá? Tem. Hã? Não sei o que. O que tem, hein? Fiz barulho no... Fiz barulho no coisa, não sei se é árvore. Daí, Thaís. Ó. Tá fazendo barulho, cara. Daí. Fiz de papel, pessoal. É como se fosse um quartinho, Thaís. Estranha. Fiz barulho. Fiz barulho aqui. Não é a fíba? Não. O que é isso? Parece uma escrivania, não parece? Então. Para estudar? Não sei porque com piso, mas parece. Parece piso. Estranho. Talvez tem uma sala de estudo dentro de alguma coisa. E aqui é muito quarto. Esse daqui dá para ter noção de como que era o forro. Vamos passar o K2 para a gente ver se tem alguma presença. Se tiver presença a gente fica até mais tarde. Você quiser. Eu vou ligar o K2, apaga sua lanterna para poder pegar bem aqui. Vai ficar bem escura a imagem. Hã? Vai ficar bem escura a imagem. Não, não tem problema. Eu vou ligar o caminho assim. Porque essa daí é muito forte. Pega bem, tá? Pega bem. Se tiver alguma presença aqui nesse local sobrenatural, chega aqui perto de mim desse aparelho. Vão me passando meio rápido. Se tiver alguma presença aqui nesse local sobrenatural, chega aqui perto de mim desse aparelho. Você viu? É a freira? Puta isso do céu. Oh! Está tirando água do céu. Está tirando água do céu. Vamos lá. Vamos lá. É ali? Você viu? Sim. Se tiver alguma coisa aqui sobrenatural, chegue próximo desse aparelho. Olha. Olha. Está vendo isso? Thiago do céu. Esse negócio aqui é louco, hein? Porque lá fora está claro, mas aqui dentro, está escuro. Escuro, claro. É o espírito da freira Que está aqui Ó Freira, é você? Olha, Thaís do céu Fih, já era, tem presença É, Thiago Olha, como que está lá Ó, vai lá Mostra para o pessoal ver Caraca, mano, do céu É isso, vai demorar para escurecer Vai Tem alguma coisa aqui, sim Tem Uma caixa d'água ali, Thaís, ó Então, eu achei que aquele quartinho que você subiu ali Poderia ser a caixa d'água Que é aqui, na verdade, né O quartinho que você subiu Só que a caixa d'água fica aqui Não fica lá O que você vai fazer, Thiago? Vai, acho melhor esperar? Eu acho bom a gente esperar, cara Você viu um morcegão ali? Uh-uh Tá Ele está aí? Oi Ai, meu Deus Aqui fora ainda está de dia, ó Está de dia, cara Lá dentro está escuro pra caramba Vamos ali, tá isso para nós encerrar esse vídeo E a gente espera qualquer coisa Pessoal, seguinte A hora mesmo do sobrenatural É as três horas da manhã Geralmente a gente vai Depois da meia-noite Até as três, né, Thaís? Uh-uh Geralmente é depois das três que a gente vai Mas tem lugar Como é muito longe A gente vai lá para uma hora da manhã Meia-noite Só que aqui a gente não vai conseguir esperar Até as três horas da manhã Não O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ficar aqui até umas dez horas Uh-uh Para poder começar a fazer a investigação Porque a gente também não conhece o local, né, Thaís? Ó, mostra para o pessoal para ver Sim A gente não sabe se aqui é um local perigoso também, né? Uh-uh Tem a rodovia ali Já é perigoso por causa da rodovia Então a gente vai ficar aqui até umas dez, onze horas Vai fazer a investigação sobrenatural Vamos ver se a gente capta alguma coisa sobrenatural Para mostrar para vocês E qualquer coisa a gente faz um contato O que você acha? Você que sabe A gente já viu que tem presença Sim A gente vê se a gente consegue captar alguma coisa nas câmeras E faz um contato aqui Só que vai sair lá no nosso outro canal Que é o Thiago Furacão Então fica ligado lá O link está na descrição se você não conhece, né, Thaís? Uh-huh E é isso aí, pessoal Agradeço você que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Falou Fui 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 A CIDADE NO BRASIL